E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lembro falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desta vez mais um vídeo de análise de Boruto. Então é isso aí, começo a falar sobre o episódio logo depois da vinheta. Galera, logo no começo do episódio temos um homem misterioso, ok? Pra quem já leu o mangá, mais ou menos sabe do que é que tá acontecendo, quem já assistiu o filme do Boruto também, mas enfim, pra quem não assistiu, eu não vou falar nada aqui porque não tem nada a ver com o anime, com o mangá e com a animação do filme que fizeram, mas enfim, apareceu aquele cara misterioso lá e aí ele muito estranho, ele falou umas frases e logo depois começou a abertura sem muita enrolação, mas algo estranho, você fica meio que, what the fuck, o que tá acontecendo, cara? Aí depois mostrou uma cena muito legal do Boruto no cinema, comendo, cara, pipoca, mostrou pipoca, não lembro disso. Mas enfim, o Boruto no cinema legal ali, assim, um filmezinho de um herói lá, e aí depois do filme acabou que ele falou que nem gostou tanto, que achou que o filme foi mais ou menos, enfim, foi meio radical. Aí eu fiquei falando, será que o Boruto no fundo gosta mesmo daquele filme, ou será que não, que ele não gosta mesmo que ele tá falando a verdade? Enfim, tava o Boruto, o Shikadai e o Mitsuki. Mas até então, galera, não tinha rolado nada demais no episódio. Aí depois de muitas cenas que eu achei meio que desnecessária, o Boruto finalmente teve uma cena legal, que foi a que o Boruto fez uns kagebushins, ok? Uns cones da sombra e ficou conversando. Falou assim, pronto, quatro cabeças pensam melhor que uma. Então, fez três cones lá, e eles ficaram teorizando, falando o que é que pode estar acontecendo, se será que é o Byakugan, que o seu Boruto consegue ver. Eles tinham conversado isso em alguns momentos com o Shikadai também, mas nada que fosse definitivo. Enfim, ele ficou conversando com os cones, e aí, mano, eles tiraram essa conclusão aí de que, né, era o Byakugan. Mas ainda assim, nada demais isso rolou, beleza? Aí depois disso, ele chega lá e conversa com o Shikadai. E aí fala que pode ser o Byakugan, e numa cena meio cômica que o Mitsuki aparece lá, quando ninguém imaginava. Enfim, né? Muito estranho o Mitsuki, mas até então aí, nada demais. Porém, agora que as coisas vão começar a ficar legais. Então, depois disso, simplesmente o que acontece é que o Boruto, né, ele põe a mão no olho, fica pondo a mão no olho e vai dormir. Até aí, beleza. Só que aí, ele tem um sonho muito estranho. Em que o mesmo cara que apareceu no começo do episódio, apareceu no sonho dele, e disse a seguinte frase. Seu olho é a estrela da esperança contra a destruição que está por vir. Meus amigos, não é por nada não, mas na boa, velho. Arrepiou. Nem sei se você vai estar focando no meu braço aí, mas mano, na moral, que frase foi essa? Simplesmente depois disso, galera, aconteceu uma loucura, mas enfim, roda o trechinho pra vocês verem essa cena aí. Logo depois disso, mostra o Boruto acordando, e mano, o cara acorda super alegre, e não é que meio que no começo eu tava certo, e perguntar se ele gostava ou não do filme, ele colocou o mesmo negocinho que o ninja no filme usava, e ficou tirando onda lá. Numa cena muito incômica, né, em que ele falou pra Himawari, coitadinha, ela toda com sono, bebezinha, e a Himawari chegou no quarto, tipo, Boruto, o que você tá fazendo? Aí o Boruto começou a falar lá, e ela, tá, enfim, muito legal, muito cômico, eu gosto muito, cara, desse lado da comédia dos animes, porque pra mostrar também, que o anime não é só luta, ok? Não é só porradaria, e sim comédia, é estratégia, enfim, tem um monte de coisas, em relação ao universo Boruto, não só por ser um anime excelente de luta, mas também com outros subgêneros ali, que vai acontecendo de vez em quando. Aí uma coisa muito legal que rolou, foi o diálogo do Boruto com o Naruto, ok? O Naruto chegou lá, cansadão do trabalho, que o Shikamaru trouxe ele até em casa, porque ele tava muito cansado, e aí o Shikamaru falou, pois é, seu marido precisa ir dormir, porém eles ouviram o Boruto gritando, e aí eles foram lá ver, e aí o Boruto falou que despertou o Byakugan, que ele é fortão e tudo mais, que ele é a luz de esperança, assim como aconteceu no sonho, e aí o Naruto ficou com a mesma frustração facial da Himawari, mano, que é muito fofo, enfim, velho, é uma cena cómica aí, mas já aconteceu pelo menos algo legal ali, que ele já tá descobrindo, ele já sabe o que que tá rolando no olho dele, ele tinha visto no espelho, então, esse desenvolvimento do personagem de Boruto, que é legal, e tem muita gente que eu vejo reclamando do Boruto, do Naruto não está aparecendo muito, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir, galera, pois é galera, eu sei que o Naruto não está aparecendo muito, porque o nome do anime não é Naruto, é Boruto, ok, a geração depois da geração do Naruto, que são os filhos dos ninjas clássicos, né, por isso que o Naruto não pode aparecer, e por isso que os autores, né, os criadores lá, enfim, o Masaki Kishimoto, juntamente com a galera lá, fez essa estratégia de colocar o Naruto pra trabalhar muito, porque se o Naruto trabalhar muito, ele não vai aparecer muito na história, o que é preciso pra desenvolver a história do Boruto, simplesmente por isso, galera, que o Naruto não está aparecendo, mas obviamente, ele vai ter, né, as épocas dele aí, dele aí, ok, de Shigala, dele Sasuke, aí vocês vão ver futuramente, Boruto tá muito épico. E aí galera, como o Naruto não manja muito do clã Ryuga, muito menos o Byakugan, tanto, até mesmo porque ele não tem um Byakugan, o Naruto simplesmente levou o Boruto e a Himawari, fofinha de novo, é sempre bom recordar isso, que o que é que acontece, mano, o Naruto levou o Boruto, lá no pai da Hinata, beleza, pra ela, no vô, ou seja, no vô do Boruto, né, pra ela, mano, pra o vô do Boruto, simplesmente ver se ele tem um Byakugan realmente, e aí, no final do episódio, o que é que acontece? Simplesmente, o vô do Boruto chama ele pra lutar, pra ver se realmente ele tem um Byakugan, porque ele falou que nem todo mundo consegue despertar o Byakugan, e até alguns que conseguem despertar, não conseguem controlá-lo, então tem essa coisa aí, de que é muito estranho realmente o Boruto ter o Byakugan, tão jovem, né, e a gente sabe aquilo ali, galera, não é o Byakugan, certo, o Byakugan tem aquele negócio do olho todo ficar branco, o que até acontece no do Boruto, mas a gente vê que é meio diferente ali, não é igual o da Hinata, sabe, e outra coisa também são as veias, né, que são destacadas aqui, o que não acontece quando o Boruto tá ativo, então pode ser esse 3 Rengan, ou pode ser alguma outra coisa, um Byakugan evoluído, mas o Byakugan normal não é, o Byakugan do Neji, da Hinata, de todo mundo, tá, galera, então é isso aí, essa foi a análise, vamos ver no próximo episódio, se o, como é que o Boruto vai lutar contra o voo dele, e se vai descobrir alguma coisa aí, pra mim, tipo, esse olho é o primeiro olho que aconteceu de ter, que foi tipo uma fusão, entre aspas, né, do Boruto, do, do clã Uzumaki, né, que é o clã da Kushina, que é um clã extremamente, que tem um chakra imenso, com o clã Ryuga, cara, que, enfim, eu acho que foi a primeira vez que, enfim, duas pessoas, né, do clã Ryuga e do clã Uzumaki tiveram um filho, e por isso que o Boruto é tão bugado assim, a quantidade de chakra absurda, ele também deve ter, né, mano, esse poder ocular aí, que certamente ele tem, que a gente já sabe, então é isso galera, muito obrigado a vocês que assistiram, não se esquece de deixar o like, comentar o que achou do episódio, deixar sua crítica construtiva, e apoio nos comentários, e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, também não se esqueça galera, de me seguir nas redes sociais, principalmente Facebook, Twitter, sempre que posto vídeo novo, eu aviso lá, ok, então é isso aí, muito obrigado a vocês que assistiram, valeu, falou, fui!